Se a maré tem mesmo que passar, que não passa ao lado Se o balão vai mesmo esvoaçar, quero estar apaixonado por ti Se o Léo fosse a pessoa da minha vida, eu provavelmente arriscava tudo, mas se calhar ele não é Eu pensava que tu gostavas dele Eu gosto, eu gosto do Léo, mas eu acho que não gosto dele como ele gosta de mim Mas se ele fosse essa pessoa, tu eras capaz de ir atrás dele? Era Mas hoje ninguém desce para que um bocadão possa O Miguel ainda deve estar a dormir O Miguel já sabe, não se pode contar com ele, tem horários muito próprios Mas o Eduardo e o André, tem a escola, não podem chegar atrasados Ô Josefa Sim, minha senhora Ô André e Eduardo Os meninos já saíram Os dois? Os três Até o menino Miguel hoje maturgou Com licença Eu sou o teu melhor amigo Eu conheço-te Achas que eu não sei com tu andas estranho ou não? Quero te ajudar Se tiveres algum problema, manda cá para fora Sabes que podes abafar comigo Miguel, escuta com atenção Está tudo bem, ok? E se eu te disser que não acredito em ti? Então se não acreditas é porque és um parvo Ô Miguel, desculpa lá Já te disse que está tudo bem, está tudo bem Acredita em mim, para de pôr coisas na tua cabeça Caramba Eu ontem à noite discutei com a minha mulher E estive quase para lhe dizer que me queria separar Mas a minha filha entrou na sala e eu saí desvairado Eu passei a noite no carro sem dormir Eu só pensava em si Ah Nelson, por favor Você não me sai de cabeça Eu não consigo pensar noutra coisa, é a toda hora Eu sinto que estou prestes a enlouquecer Eu acho que é a minha culpa Da Ricardo Sim Ah, eu estou pronta Queres que deixa? Ô Ricardo, não tem problema nenhum Não, claro que não Claro Está bem Então fica para outra altura Não tem problema Vá Beijinhos, adeus, até logo Como é que tu descobriste onde eu moro? Eu estava ali ao pé do consultório Quando te vi a chegares e entrares para aqui E o que é que tu vieste aqui fazer? Eu Vim ver se Podíamos acabar como se amos Melvin Eu quero que tu sabes que eu só estou a fazer isto para evitar que ela tenha problemas Porque era o meu pai longe dela E vais continuar a torturar-te com uma paixão que não te vai levar a lado nenhum Eu gosto dela Não consegues entender? Eu espero um dia conseguir mudar tudo Quando estabilizar a minha vida e me tornar independente Oh Ricardo, depois pensas nisso com mais calma Neste momento estás a fazer o que é melhor Para todos Isso não impede Que mais tarde venhas a ficar com ela E eu vou ajudar-te Vamos ter confusão para aqui E vai pá Eu não estou para isto Vamos embora Não, não, não Tens que me ajudar Miguel, eu não tenho jeito nenhum para comprar presentes para mulheres Assim, para mim Ah, é claro que tens Eu estou mesmo a arrascar Porque tenho mesmo alco-reparido Tu sabes como é que são as poderes suecas? Elas são lixadas Pronto, tudo bem E tu já pensaste tão menos que tipo presente é o que lhe queres dar? Já pensaste por acaso? Pensaste nisso? Vá, sei lá, uma coisa única, cara Uma coisa única, cara Aquela minha arte tem mesmo que voltar a ser minha Preciso da tua ajuda, vá lá Estas estão zingados, nós vamos embora a falar Fazes de mim o homem mais feliz do mundo Não me sentia assim há séculos Mãe, eu só espero é que tu estejas a dizer aquilo que realmente sentes E não aquilo que eu quero ouvir Eu não tenho motivos para isso E o resto? Se tu procuraste ajuda psicológica é porque não te sentes bem na tua relação E não sinto Não sinto mesmo E eu também não me sinto bem em envolver-me com um homem casado Tu devias arranjar uma namorada De assentar, casares uma vez por todas Davas-me uns sobrinhos Mas isso não faz parte dos meus planos, pelo menos para já Mas mesmo nem para já, nem para daqui a muito tempo Nós temos de curtir a vida, António E este tipo, se não tivesse a profissão que tem Era o tipo mais irresponsável à face da terra Não sei porquê Sou um gajo porreiro Bonito Como humano Como humano E quer curtir a vida? Vamos embora, Beatriz Vamos Quer boleia? Se quiser eu tenho o meu carro a ir, não importa nada Aceito Obrigada Miguel, tu não te importas que eu vá levar a... A Marta A Marta, a Marta à casa Não importa nada, vá lá à vontade Vá lá levar a Marta É pá, não sejas parfa Vá, até já Marta, eu posso fazer uma pergunta indiscreta? Depende A Marta A Marta foi namorada do Ricardo Albuquerda Não, nunca fui Ok, pronto Eu não queria ser abusivo, já percebi que não quer falar do seu Paulo, obrigada pela boleia e principalmente obrigada pela cinta que eu... Essa foi um gosto Até qualquer dia Obrigada Tchau 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 Tchau